É referência em tecnologia quando o assunto é SUV compacto, claro, nem todo bolso pode comprar, mas nesse vídeo eu vou mostrar para você todas as curiosidades desse carro aqui, que é muito interessante, que é o Volvo XC40 híbrido, ele acaba de chegar ao Brasil nessa configuração aqui única, e eu vou mostrar tudo para você aqui no Autos TV. O Volvo XC40 híbrido é um dos carros mais novos da linha Volvo, esse carro chegou em 2018 no mundo, essa unidade é fabricada na Bélgica, mas ele também é feito lá na Malásia, também é feito na China e na Europa, como eu falei. Então o Volvo XC40 é uma referência em SUV compacto e principalmente nessa versão em tecnologia, você está vendo o visual dele aqui, o nosso walk around, aquela voltinha para mostrar o estilo do carro, você já viu que é bem bonito e é bem parecido, muito parecido com qualquer um dos SUVs da marca sueca Volvo. Uma das coisas legais, itens de conveniência que o carro tem, você passando o pezinho por aqui por baixo, você consegue abrir o porta-malas dele ou também fazer o controle na chave. A abertura é automática, elétrica, olha aqui, repara no tamanho dos amortecedores aqui, para poder fazer esse controle. É um baita de um porta-malas, um porta-malas legal, aqui dentro o pessoal da Volvo tinha colocado, porque ele é um carro híbrido do tipo plug-in, ele tem uma bateria que roda quase 50 km sem usar o motor a combustão. Isso aqui é o futuro, esse é o sistema de carregamento dele, você vai lá, tem o plug-in aqui, carregador padrão europeu, deixa ele aqui, se você precisar carregar, você carrega, senão você usa só o motor a combustão. Pneuzinho pequenininho, que é o step, um pneu bem pequenininho, mas um espaço bem bacana e claro, com acabamento muito legal. Para fechar, você pode usar o botão aqui, usando aqui, ou então você faz na chave também e ele fecha sozinho para você. Aqui ligadinho para vocês, motor 1.5, é um motor 1.5, apesar dessa grande capa aqui, é um motor extremamente compacto, que trabalha com o motor elétrico aqui. Então ele tem o motor 1.5, mais ou menos 180 cavalos, o restante é o trabalho do motor elétrico, e esse motor, a combinação dos dois são 262 cavalos, pouco mais de 40 kg de torque, aceleração de 0 a 100, pouco mais de 7 segundos. Então é um carro bem rápido, combinando um motor bem pequenininho com o motor elétrico auxiliar, e assim você tem um desempenho muito legal para o carro. Claro, forração, isolamento acústico é perfeito, você tem no carro então, uma bela de uma combinação super atual. Aliás, olha o ângulo de abertura aqui do capô, o capô é gigantesco, olha só o detalhe, é um capô gigantesco. Um carro com uma solução mecânica para lá de interessante e atual. Agora, se você está gostando dessas curiosidades sobre o Volvo XC40, vou pedir para você deixar a sua inscrição, deixar o seu like, colocar o seu comentário, se você gosta, se não gosta da marca Volvo, se gosta e se não gosta do Volvo XC40. A parte interna do Volvo XC40, posso dizer para vocês que não é o melhor espaço interno, lembrando que ele é um SUV compacto, o acabamento é espetacular, né? O couro aqui, a alcântara, o verso do couro combinado com o couro normal, o acabamento é fantástico, você está vendo aí, muito bom, porém, o espaço não é tão bom assim, eu vou até entrar e vou mostrar para vocês, o espaço é bem suficiente, apesar dele ser largo, ele não é tão comprido, então você tem aqui, dois dedinhos, é o suficiente. O banco ali está ajustado para mim, que não sou muito alto, eu tenho uns 78, então não é a melhor coisa do mundo. E tem outra coisa também, o túnel central, esse duto aqui, é muito grande, muito alto, ele tem quase dois palmos, então, para você colocar três pessoas aqui, a terceira pessoa fica apertada de todo jeito, mas pelo menos não vai passar calor, está vendo? Saída de ar aqui na traseira, tem ponto de carregamento aqui, aquele padrãozinho que a gente viu na Mercedes, de USB-C, pequenininho, deveria ter pelo menos os dois pontos de carregamento aqui, já que ele tem o ar-condicionado, mas o acabamento é top, gente, o acabamento é legal, olha só isso aqui, bandeirinha da Suécia, muito bacana o carro, é um acabamento espetacular, puxadores, é lógico, um carro de 250 pau, não poderia ser diferente, aqui tem para você poder colocar o seu terno, quase ninguém usa terno, mas tem o porta ternos, ou até você colocar alguma outra coisa com alça aqui, aqui tem uma luzinha de leitura, você está vendo que é em LED, aquele acendimento fade, muito legal, bem feito, um carro, enfim, realmente com acabamento muito cuidadoso, uma das coisas que eu gosto, tão top assim, o XC40, som o Harman Kardon, vou mostrar, olha o puxador aqui, metal, acabamento, isso aqui sabe o que é? Garrafa PET, isso aqui é plástico reciclado de garrafa PET, ah, vou pagar 250 mil reais num carro que tem garrafa PET, sim, mas é uma tendência, e isso aqui é muito legal, o carro é extremamente silencioso, confortável para você viajar, e olha esse painel aqui, vou mostrar para você agora. Aqui dentro, pessoal, eu vou resumir, sinceramente, porque é um carro tão completo, tão interessante, que a gente vai ficar uns 20 minutos falando disso aqui, eu já mostrei o motor para vocês, motor 1.5 com motor elétrico, vamos dar partida no carro, você ligou, ele está ligado, e ele não acionou o motor a combustão, está vendo? Ele ficou silencioso, ele trabalha, ele opta pelo que ele precisa mais, ou é a força, o motor a combustão, ou é o motor elétrico, você monitora ele todinho por aqui, é uma tela de 12 polegadas aqui central, você customiza tudo o que você quiser, inclusive o sistema semi-autônomo que eu vou mostrar para vocês no final, e aqui você controla a multimídia. Multimídia de 9 polegadas, vertical, que é uma tendência também, a Volvo usa em outros carros, você tem todos os controles do carro aqui, é muito legal isso, eu já pareei o meu telefone celular, é fácil, tem Android Auto e Apple CarPlay, você pode usar também, aqui você pode colocar o telefone, os meus contatos já estão todinhos aqui, muito interessante, com esse botão aqui, quem tem iPhone sabe, volta lá para a parte central, e aí você vai optando, você tem várias informações que você pode ligar, acionar ou desligar por aqui do carro, enfim, você vai explorando e pode levar bastante tempo para fazer isso, porque ele tem muita coisa, e isso tudo é muito legal, que legal, nível do óleo, status, aqui é o sensor de monitoramento dos pneus, se precisa levar o carro para revisão, já falei para vocês, as revisões são caras, R$ 2.000 cada revisão, R$ 10.000 até 50.000 quilômetros só de manutenção, aqui a climatização que é digital também, isso também não é novidade, desde 2017, 2018 já existe isso, poucos botões, aqui você tem alguns botões da multimídia, o Drive Mode, ele tem o sistema híbrido, o Power para condução esportiva, o Pure, que é econômico, e o Off-Road, ele é tração integral, coloquei Off-Road, ele já ligou o motor, você opta, coloca tudo por aqui, aqui embaixo, carregador por indução, que eu acho muito legal, detesto o cabo jogado pelo carro, gosto muito desse sistema, vou colocar o meu celular aqui, aí já começa a carregar, bem legal, ele tem duas USBs aqui na frente, está vendo? Duas USBs, e aqui você tem uma tomadinha 12V, tampinha normal, aqui embaixo você tem o kit pandemia, a máscara está do outro lado, mas tem o álcool gel, ele usa um câmbio automatizado, mas é um câmbio de trocas extremamente suaves, e o câmbio é bem facinho, para você poder colocar ele para andar, você colocou aqui, já está no D, aparece lá na tela, e aí quando você parou, ou você desliga direto, que pode também, ou você aperta no P que ele trava, apesar disso, ele tem o sistema aqui, o freio eletrônico de estacionamento, tem o modo automático, enfim, um carro bem interessante, outra coisa que é muito legal, não vou ligar o som, senão o Google, o YouTube bloqueia o meu vídeo, mas a gente tem um belo som de 600 watts, Harman Kardon, que é top de linha também, aqui é tudo iluminado à noite, tem bancos elétricos com memória, aqui, claro, vidros elétricos nas quatro, retrovisor com tilt-down, enfim, é um carro muito interessante mesmo. Rodas e pneus, você tem a roda específica do modelo R-Design, é um pneu Pirelli, lógico que tem quatro freios a disco com ABS nas quatro rodas, aqui é um pneu 245, 4520, é um pneu Pirelli P0 também, um modelo topo de linha, aí bem silencioso, bem esportivo, da linha Pirelli, que é vendido aqui em alguns carros brasileiros. Outra coisa que é super legal, ele tem um teto panorâmico com acionamento aqui, que é bem facinho, você apertou, ele vai abrindo, e aí você tem mais claridade dentro da cabine, e é lógico, um item de um carro desse preço tem que ter mesmo. Agora é o momento da gente dar aquela voltinha a bordo do XC40 para a gente testar um pouco dos sistemas semi-autônomos, o que é o semi-autônomo de condução? A gente liga o carro, não tem nenhum ruído, ele não faz barulho, a não ser que já use o motor elétrico, que carrega as baterias ou você recarrega também em casa. Ele já está ligado, vamos colocar no D, que é nessa alavanquinha aqui, e vamos já aproveitar e fazer um 0 a 100 no carro. Você vê que apesar dele ter motor 1.5, o câmbio de 7 marchas vai bem, e prometido aí em 7 segundos ele chega nos 100 por hora. É um carro bem rápido mesmo, não fica devendo do desempenho para ninguém, é um carro pesado, um carro bem pesado. Já coloquei aí para você esse dado. Aí agora a gente falando do que é o sistema de condução semi-autônoma. Eu estou em uma rodovia de 120 km por hora. Estou a 110, eu vou chegar no 120, vou ligar o controle de cruzeiro, que nesse carro é adaptativo. Deixa eu ver um pouquinho só. Aí, está ligado. Está aí a 118 km por hora. Como que funciona esse sistema? Ele mantém uma velocidade segura do carro que vai na frente. Então, por exemplo, eu estou aqui na rodovia, na pista do meio, se chegou alguém e entrou na minha frente, o carro vai automaticamente tomar mais distância. E essa distância eu consigo controlar também, aqui pelo controle do volante, e aí você tem uma viagem mais segura. Outra coisa que ele tem é o sistema de manutenção em faixa. Uma coisa legal, se eu, por exemplo, começar a sair, ele corrige a rota e volta para a pista. E ele treme o volante, de novo. Vou tentar sair, ele treme o volante e corrija para a rota. Se você só quiser que ele corrija, ele corrige. Se você quiser que ele só treme, ele vai tremer. Tem um carro lá na frente, um golzinho, e ele está diminuindo, 110, 109, 108. Ele está diminuindo porque o carro da frente está mais devagar do que deveria. Está aí a 120, ele está mais devagar. Ele já está chegando no 100 por hora. A pista da esquerda é a mais rápida. E aqui eu posso ficar numa boa e manter essa boa distância e a trajetória do carro que vai na frente. Então, é legal esse sistema, é o futuro. A Volvo tem esse sistema também na versão que não é híbrida, mas nessa aqui é um item de série que é o Pilot Assist. Funciona super bem, é bem seguro. Até no trânsito ele funciona também. Então, eu acho uma coisa muito legal para você não ficar se preocupando quando ir para e nem com a segurança aí do tráfego. É legal.